Olá, interrompemos a programação e vamos direto ao Palácio do Planalto. Será anunciado um novo regime de incentivos ao setor automobilístico. Acompanhe. Damos para fazer uso da palavra o presidente da Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, José Luiz Gandini. Boa tarde, presidente e ministros. Em primeiro lugar, eu queria parabenizá-lo pela sua visão de futuro no nosso país. Nosso setor de veículos, o setor automotivo, precisa de uma previsibilidade. E com o Rota 2030, nós sabemos o que vai acontecer nos próximos anos e, assim, tanto os fabricantes de veículos como os importadores podem investir mais, com mais sucesso no país. Então, eu queria aqui reforçar a força que o ministro da Indústria e Comércio, Mário Jorge, o secretário Igor, a diretora Margareth, deram ao nosso setor e parabenizá-lo por essa cerimônia. Parabéns. O seu governo vai ficar na história, presidente. Tenha certeza disso. Muito obrigado. Em seguida, ouviremos as palavras do presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia Antônio Megali. Bom, boa tarde a todos. Presidente Temer, um grande prazer estar aqui. Ministro Padilha, Marcos Jorge, Torquato. Queria também cumprimentar o secretário Igor, diretora Margareth, presidente da Beifa Gandini, representando, sim, de péssimo, meu amigo Flávio e todos os participantes aqui da indústria, representantes da grande maioria de nossas montadoras. Para nós, presidente, hoje é um dia muito especial, um marco, diria até, para a indústria automobilística nacional. Essa indústria que hoje representa 22% do PIB industrial do Brasil e tem, depois das medidas que o seu governo tomou, que estão trazendo o país de volta ao crescimento, a indústria tem feito seu papel nesse sentido, puxando a indústria. E agora, com o Rota 2030, esse programa que vai trazer para a gente muito mais previsibilidade, melhorar nossa competitividade e também segurança jurídica, nós entendemos que vamos entrar em uma nova fase. Esse programa, que é um programa que prioriza o quê? O conhecimento, a manutenção do Brasil, a questão de pesquisa e desenvolvimento. O Brasil é um dos poucos países do mundo, vamos dizer assim, fora os mais desenvolvidos, que tem essa capacidade de desenvolvimento, que tem investimento forte em pesquisa e desenvolvimento. Isso é importante que a gente mantenha no Brasil. A retenção do conhecimento, a indústria automobilística mundial está sofrendo uma grande transformação. Temos desafios na questão de conectividade, eletrificação, indústria 4.0, é um momento muito especial. E é importante que a gente consiga desenvolver no Brasil com as boas cabeças que temos aqui, os grupos de engenharia, de pesquisadores que temos aqui. É muito importante que a gente mantenha isso. E o Rota, ele vem nesse sentido, a manutenção desse apoio que o governo está nos dando para a gente ter a manutenção da pesquisa e desenvolvimento. E isso é muito relevante porque o Brasil tem uma posição muito importante no mundo, principalmente na utilização de biocombustíveis. Nós sabemos fazer motores, nós sabemos fazer a tecnologia de biocombustível, tanto de etanol quanto biodiesel, é importante que a gente mantenha isso. Os outros países do mundo não têm essa capacidade. Então, esse programa que vem ordenar, organizar o setor pelos próximos 15 anos, ele dá a previsibilidade que é tão importante para as empresas para cada vez mais fazerem seus investimentos. Tenho certeza que hoje é um dia de muita felicidade para as indústrias, para o setor, e tenho certeza que nós vamos fazer o papel criando empregos, gerando inovação, cada vez mais para o Brasil, para que a gente coloque o Brasil onde ele mereça estar, a nossa indústria automobilística, entre uma das melhores do mundo. Então, muito obrigado por sua sensibilidade, a sensibilidade do seu governo, de suas equipes que trabalharam junto conosco, nós trabalhamos juntos nesses últimos um ano e pouco. Tivemos várias reuniões, não é, presidente? Com os presidentes das montadoras, que o senhor teve, empenhou a sua palavra, e aqui entendemos o cumprimento dessa palavra, nesse programa que é um programa transformador para nós. A indústria automobilística fará, dará a sua resposta. Nós aqui, que representamos praticamente todo o setor, vamos dar a resposta no sentido de maiores investimentos, produzir cada vez veículos mais econômicos, trazendo maior economia de combustível, melhorando a sustentabilidade, reduzindo a emissão de gás e efeito estufa, e com isso, trazendo uma situação melhor de sustentabilidade para todo o país, toda a população. Muito obrigado mais uma vez por sua sensibilidade. A seguir, convidamos para fazer uso da palavra o ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Padilha, ministro Torquato, quero aqui cumprimentar também a Anfávia, a Fenabravi, Sindipeças, a Beifa, cumprimentar todas as montadoras, aos pares que aqui se encontram do setor produtivo nacional e dizer, senhor presidente, que de fato, pelo que já falou aqui o Gandini, falou o Antônio Megali, é um momento muito importante para o setor automotivo e para a indústria nacional. Penso que aqui a palavra mais colocada por ambos foi previsibilidade. Nós temos daqui para diante justamente o regramento para que a indústria nacional, importadores, todos que movimentam o setor, possam fazer seus investimentos, sabendo com que cenário vão poder lidar. Estamos falando de medidas que o senhor conduziu muito bem em todo esse processo, com toda a paciência, estimulando que nós pudéssemos ter os melhores textos possíveis, tanto para o Rota, como para a redução do IPI de híbridos elétricos, como também para o PL, que possibilitará as premiums que possam acessar os créditos devidos dos últimos anos, de forma que, muito equilibrado, nós possamos estar promovendo o desenvolvimento do país, o desenvolvimento do setor, de toda a cadeia, uma cadeia robusta, uma cadeia que envolve desde materiais como o ferro e o aço, até as nossas importações, que são fortemente impactadas pelo automotivo. Aliás, ano passado, nós batemos recorde de exportação de veículos, foram 791 mil veículos exportados, tem um peso importante, como foi colocado aqui, para o PIB e para o país também, através das nossas exportações. Então, presidente, quero aqui lhe agradecer, em nome do Ministério da Indústria, pelo apoio ao programa, que é um programa que nós entendemos que é fundamental para a indústria nacional. também não poderia deixar de fazer referência à visão que o senhor tem estratégica de o quanto a indústria é importante para o nosso país. Agradecer muito também ao ministro Padilha, que de forma muito colaborativa também nos ajudou na condução de todo esse processo e de toda a discussão construtiva que nós fizemos em conjunto com o Ministério da Fazenda. E, por fim, a nossa equipe, ao Igor, a Margareth, que estão aqui presentes, em nome deles, agradecer a toda a equipe do Ministério, que trabalhou arduamente ao longo desse mais de um ano junto com o setor. E, aliás, fazer referência aqui, presidente, como o senhor bem sabe, mas para não deixar de registrar também, que temos desde importadores, produtores de partes e peças, fabricantes nacionais, enfim, nós temos aqui, a discussão passou pelos trabalhadores, por quem comercializa os veículos, ou seja, é uma política equilibrada, que não tem privilégio para nenhum lado, ou seja, desde o importador ao produtor nacional, está sendo tratado da forma devida, meu caro ministro Torquato Jardim. Então, penso que esse tempo todo para a maturação do programa foi fundamental para que nós tenhamos aqui uma política de vanguarda que será exemplo, não apenas para o Brasil, mas também, com certeza, será replicada em outros países. Muito obrigado. Neste momento, o presidente da República assina a medida provisória que estabelece requisitos obrigatórios para a comercialização de veículos do Brasil, institui o programa Rota 2030, mobilidade e logística, e dispõe sobre o regime tributário de autopeças não produzidas. Aplausos. 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 Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Olha, em primeiro lugar, eu quero saudar a todos, cumprimentar a todos, todos os senhores e senhoras que em vários momentos estiveram conosco. Nós fizemos inúmeras reuniões a respeito deste tema e, se nós não fôssemos afeitos ao diálogo, tanto nós como vocês, talvez não tivéssemos chegado a esse momento que o Megal chamou de momento histórico para a indústria automobilística. Eu creio que é mesmo, eu acompanhei, acompanhamos todos, o Marco Jorge, o Padilho Torquato e o Guardia, a Fazenda, igualmente, acompanhou isso para e passo. E nós fomos dialogando, dialogando, até chegar ao dia de hoje. E com uma extraordinária, digamos assim, felicidade cívica que nós pudemos assinar esses atos todos, porque isto vai significar o incremento, naturalmente, da indústria automobilística. Vocês vejam que neste mês de maio, em face da greve dos caminhoneiros, nós tivemos uma redução na produção industrial. Mas eu penso que a simples divulgação deste ato vai ter uma repercussão extraordinária no mercado nacional e no mercado internacional. E, seguramente, como disseram o Megali e o Gandini, isto vai gerar empregos, que é o que mais nós queremos no nosso país. Esses atos governamentais visam, precisamente, a um aspecto, digamos assim, desenvolvimentista, até porque, neste particular, há uma pesquisa e desenvolvimento, especialmente. Eu vi que foi a tônica de todas as discussões ao longo deste período. Mas também tem uma função social extraordinária, porque é geradora de empregos. Por isso que, nestas rápidas palavras, eu quero cumprimentá-los. Acho até que este ato comportaria uma solenidade muito mais ampla. E eu tenho a impressão que, se nós tivéssemos avisado com muita antecedência, o senhor extrairia o Brasil inteiro aqui, não é verdade? Porque ele comporta uma solenidade extraordinária. Mas nós não queríamos deixar, ministro Alves, nós não queríamos deixar, nosso ministro de Turismo, não queríamos deixar passar esta semana, porque, afinal, já lá atrás, há mais de mês e meio, ele disse, olha, talvez daqui a duas, três semanas nós consigamos assinar. Passaram-se cinco, seis semanas e nós estamos assinando. Eu não queria que chegássemos ao fim desta semana sem esta assinatura. De qualquer maneira, o presidente aí está a imprensa registrando este fato. E, sobre estar a imprensa, eu tenho a absoluta convicção de que os senhores e as senhoras, quando voltarem aos seus estados, vão divulgar enormemente este ato, como disse o Megali, como ressaltou o Gandini, um ato histórico para a indústria automobilística e, em consequência, para o desenvolvimento do nosso país. Meus parabéns a todos vocês. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, em Brasília, o anúncio de um novo regime de incentivos à indústria automobilística. O Rota 2030, nos próximos 15 anos, vai dar previsibilidade para as empresas poderem fazer investimentos no setor. Em seu discurso, o presidente Michel Temer destacou a importância do diálogo para se implementar as medidas que vão impulsionar o setor automobilístico e gerar mais empregos no país. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre este assunto. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música